Força Hoje eu já cansei De pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra lhe convencer Que o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Fez questão de negar Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar Que um dia existiu Um alguém Que só carinho pediu E você Fez questão de não dar Fez questão de negar Fez questão de negar Meu mundo caiu E me fez ficar assim Fez questão de negar Você conseguiu E agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você Nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também Que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aparenta levantar Eu que sempre saí Eu que eu sei Que não vai se importar Eu que eu rio E eu que se importar Eu que não vou te levar A CIDADE NO BRASIL Meu mundo caiu e me fez ficar assim Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo caiu Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar Eu que aprendo a levantar